Então, Corpus e Nossa Triste. Co-có-ricó! Previsão do tempo. Será claro ensolarado. E o vidente. Um novo telespectador se juntou a nós. Uma moça do Vale do Ervalho. Bem-vinda! Os espíritos estão aborrecidos. A sorte não está do seu lado. Droga! Tá, a gente tem dinheiro suficiente, então. Vamos botar aqui. Deixa eu regar. E aí a gente vai lá fazer o nosso galinheiro. Eu precisava desse escove-flor. Eu preciso da água pro meu au-au. Oi, amor! Bom dia, rocambole! Errei. Foi pescar? Ai, quanta cenoura e batata! Eba! Hoje a gente vai ganhar dinheiros. O couve-flor demora muito pra crescer, mano. Muito, muito. Cenoura cresce bem rapidinho, né? Tô achando vantajoso, cenoura. Esses daqui tão secos, eles parecem que não crescem esses arroz. Esses é arroz, eu acho. O arroz só cresce do lado da água. Eu tenho que pôr alguma coisa especial, porque arroz cresce na água, né? É assim mesmo? Então tá bom. Se você plantar do lado do rio, não precisa regar. Nossa, que legal! Mas aí, tipo, se não precisa regar, né? Diferença de preço entre vender no baú da fazenda ou nas lojas da cidade? Então, isso é uma dúvida que eu tinha. Mas aparentemente falaram que não. Que não muda nada o preço. Só que você... Nas lojas da cidade, você recebe na hora. E... Aqui, não. Você tem que esperar o dia seguinte. Acho que é a única diferença. Pelo menos foi o que me disseram. Vamos fazer o galinheiro. Estou feliz e ansiosa para o meu galinheiro. E dá para dar nome para as galinhas, né? Limpar uma área para pôr ele. Mas eu posso escolher... Na hora, eu já vou ter que escolher onde vai ter que colocar. O que? Eu não ouvi você. Estou muito ocupada com uma coisa. Tá bom. O que você quer? Não estou falando com você. Me dá licença. Era o nome de uma amiga? Escolhe um tema e me dá os nomes de acordo. É uma boa ideia. Boa noite, mof. Beijinho. Dorme bem. Como que eu faço? Construir. Escolheu o local. Oba. Oba, oba. Ai, a gente ia ter que já... Ai, eu já tenho que ter limpo o lugar? Não! Não! Eu acho que o nosso galinheiro pode ser aqui, ó. Bem na frente da nossa floresta... Do riozinho. O que vocês acham? Achar um bom lugar. Ai, meu Deus. Lá vai eu voltar três horas pra poder limpar o lugar. Olha, sinceramente, isso aqui é um absurdo. Três dias pra voltar pra casa. Longe de casa. Há mais de uma semana. Milhas e milhas distante... Do meu amor. Boa sorte, Padro. É não, só de voltar pra casa e ir pra loja de novo já passou uma semana já. Au, au. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando. Como que eu faço, gente? Porque tem esse arbustão. Eu não sei se eu consigo destruir esse arbustão. Eu preciso de alguma outra ferramenta que eu não tenho ainda pra destruir o arbustão. Ah, é verdade, né, Mari? O espírito pascal. Como que eu destruo essa bosta? Preciso upar. Então, acho que meu galinheiro não vai caber aqui esse pá. O arbusto, ela tira sozinha? Ah, então tá bom. Só sai com o mod? Ah, então, mas ela deve tirar sozinha, né? Ela dá uns pulinhos quando faz as coisas, é verdade. Vou destruir só mais essa, aí fica bastante espaço. A sementinha atrapalha? Eu acho que não. Não faz nem sentido se atrapalhar. Ela deve tirar antes, né? Porque senão... Pronto, vamos lá. Mais três dias. Atrapalha? Não pode ser. Eu vou ficar muito triste se atrapalhar. E eu esqueci de novo o caminho de cima. Realmente, descerebrada. Eu ponhei meu galinheiro do lado de casa porque eu tinha preguiça de andar pela fazenda, mas é inteligente. O meu não tá tão longe de casa, então tudo bem. Não, se tiver que tirar, sinceramente, tá? Eu acho que eu vou chorar e aí depois eu penso o que eu faço. Construir por cima da sementinha e nasce uma árvore no meio do galinheiro. Eu pensei exatamente nisso. Robin, pelo amor de Deus, tá? Eu imploro. Oi, Deus. Sou eu de novo. Não! Mas dá pra construir aqui. Então vai ser aqui. Olha só. Certo, vou começar a trabalhar na obra de galinheiro amanhã bem cedinho. Ah, eu levo há três dias, né? Tá. E agora é esperar. Agora é pacientemente, esperar. Plantei um galinheiro. Enquanto isso, a gente fica aqui, né? Tá uma pescada aqui nesse lado. Vocês já compraram coisa no mercado, Georgia? Nossa, Mari, que triste. Nunca? Ah, esse eu preciso pro negócio. Acho que não pode ser mesmo porque o arbusto expounde a mora. Faz sentido, é verdade, é verdade. Já comprei? E valeu a pena? Como você se sente depois de cometer esse ato criminoso? Tá chegando pequeno. Eu acho que a maioria é contra o negócio da Georgia. A run da loja? Tem uma run específica da loja? Que interessante. Deve ser engraçado. É o caminho do capitalismo. Afinal, é todo diferente. Teve um save que eu vendi o centro comunitário pra Georgia e o mal venceu. Que horror! Ah, pra platinar tem que... Tem que fazer a Georgia run. Faz sentido. E a pior rota? Ela acaba mais rápido? Eu imagino... Olha só. Que deva acabar mais rápido, né? O jogo deve acabar mais rápido, porque você vem indo pra eles, não? Queria que desse como pegar um passarinho. Ao invés de colecionar itens, é tudo sobre dinheiro? Ah, entendi. Você fica só pegando, tipo, compra coisa, vende coisa. Compra coisa, vende coisa pra eles. E aí, é isso. Bom dia, bom dia. Tudo bom? Só vem o mesmo peixe. Dinheiro. Ih, tá acabando minha energia. Vou comer alguma coisa. Eu posso comer um peixe? Eu não posso comer peixe? Isso é muito triste. Ou eu que tava apertando errado. Pode ser também. Vou pescar mais um só. Alérgica a peixe. Não pode. Comer peixe. Comer peixe pra continuar pescando. É o ciclo sem fim. É não, ó. Pode comer sim. Ela é muito bonitinha quando ela come. Xuxi. Xuxi. Imagina, você pega o peixe assim, pesca o peixe e pega assim. Ai, deu pra bater na minha garrafa. Ela tá vazia, tá caindo muito rápido. Precisa encher a garrafinha. Argas. O olho do peixe, assim, que faz steak. Receita de sashimi aqui no jogo? É bonitinho. Eu quero fazer a cozinhazinha pra poder fazer as receitas. Porque eu adoro cozinhar nos jogos. É, só vem esse peixe mesmo. As comidinhas são fofas. Eu amo nesses jogos as comidinhas. No Animal Crossing as comidas são tão lindinhas, gente. Não sei se vocês já viram. É muito fofo. Ah, dá pra fazer isso, né, Mari? Verdade. É bem arrumadinho. Mas você tem que fazer alguma coisa ou você só leva os ingredientes na cozinha e pronto? Tem algum tipo de minigamezinho? Tipo que nem o da... Olha, brema. É tipo craft, já tá. Fiquei muito... Ah, boa. Triste que esses dias eu fui comprar... O livro de receitas do Stardew, infelizmente, descobri que tá em pré-evento. Só vai começar a sair mesmo em maio. Ai, amiga, que droga. Mas vai sair pelo menos, né? Deve ter um monte de receita legal. Eu acho que deve ser da mesma empresa que faz o do The Sims, não é? Aquele que eu tava... Que eu até fiz em live. O Vans Receitas. Eu acho que é. Eu lembro de alguém comentar. Que eles têm de vários jogos, várias coisas assim. Não é aqui. É, não é aqui. Do oceano, também não. Também não é aqui. Acho que é de Rio. Ah, mas eu já coloquei o peixe sol. Ué, qual que era o peixe que tava pedindo? Ah, esse aqui. Não, já tá. Ué. Picão verde. É o peixe sol, mas já tá, não é? Ah, não. Eu não coloquei. Pronto. Falta só o salmão híbrido. Boa noite, boa noite. Só mais um, só mais um. Pesca o passarinho. Não é pra cá. Achei que eu já estava embaixo. O livro do The Sims é insimplish? Não é, infelizmente. Mas ia ser legal se fosse. Sábado à noite eles devem estar todos no bar, né? Deixa eu ver. Oi. Não consigo falar com ele. Ele ficou, tipo... Que porra é essa? Eu vou te dar uma pinha. Vem aqui. Você já deu dois presentes essa semana. Chega. Não, é verdade. É na semana. Vou dar pra outra pessoa, então. Comprei de receitas do One Piece de presente pro Mike. E o The Sims do Stardust tá na mira. Eu só preciso tomar colégio pra gastar o dinheirinho. Rindo chorando. Pior que é mó caro, né? Deve ser muito caro. Hum, acho que todos possuem gostos diferentes. Eu dei uma pinha pra ela. Ela não gostou da pinha. Poxa vida. Será que essa aqui gosta de um peixe? Ah, acho que vou aceitar o seu presente. Nossa, ninguém gosta dos meus presentes. Será que eles são tão ruins assim? Já dei dois presentes pra ela essa semana. E se eu der uma flor pra você? Obrigada. Estou sentindo uma energia positiva emanando desse presente. Eu acho que é uma boa resposta. Jogo de mesa do Stardust Valley? Que loucura. Não sabia. Será que ele é legal de jogar? Rosomaki aí, ô sushizinho. Um peixe, algas marinhas e arroz. Que fofo. Panqueca. Eu não tenho cozinha ainda, então não vale a pena comprar receita. Ah, minhoca ali, ó. Errei. Argila. Parece complexo? É, então. É, me limite com a doida, minha esposa. Achei fofo ela falar da energia que emana. Vamos vender esses peixes, então. E torcer pro nosso galinheiro ficar pronto logo, logo. E é isso. Irmãos, minhoca. Minhoca. Uh-ha-ha. Esse minério aí, eu vou fazer alguma coisa com ele. Deixa eu pegar os carvão. Cinco minérios não consigo, então eu vou pegar o de ferro mesmo. O cobre, na verdade. Vou guardar esse aqui. Pronto. É, deixa eu ver uma coisa. Que eu não tô fazendo as coisas, né? Fornalha, carvoaria. Eu preciso de duas barras de cobre e vinte madeira. Ai, vamos fazer uma carvoaria, então. Na verdade é complexo. Tem meio que o manual no site. E ali por cima pareceu aquele jogo que dura horas. Mas achei bem interessante. É tipo o jogo de DBD. Vocês sabiam que tem o jogo de tabuleiro de DBD, gente? Que ele tem muitas regras. Carvoaria. Sério. O Shuffle, ele tem esse jogo, né? O Shuffle aqui do chat. Acho que ele já foi dormir já. Mas ele tem. E acho que o Oda já jogou junto, né? Oda, você falou que é legal, né? Não dá pra pôr aqui? Eu não posso pôr a carvoaria em nenhum lugar. Que tipo de preconceito é esse que eu não posso pôr em nenhum lugar? Ah, é porque tá longe. Eu achei que era tipo, você seleciona e vai e coloca, sabe? Especialização em regador, especialização em enxada, apiário. Eu posso ter abelhas. Eu quero ter abelhas. Almoço de fazendeira. Nova receita e solo foliar. Cozinha portátil e sopa de musgo. Que delícia. Máquina de reciclagem. Finalmente. Cesto de minhocas. E isca de luxo. Máquina de reciclagem. Eu quero fazer uma máquina de reciclagem, mas ela deve ser difícil. Ó, mil de dinheiro num dia. Eu quero fazer abelhas. Mas eu adoro apiários, gente. Eu acho muito legal. Eu vou só fazer um xixi e aí eu já volto. A gente continua. Eu quero jogar até o galinheiro ficar pronto. Beleza? Já volto. Voltei, gente. Voltei. Bora. Quero fazer um apiário. Aí produz mel com as abelhinhas? Nublado com uma brisa leve. Esperem por bastante pólen. Vejam o brilho em minha bola de cristal. Pequeno fragmento do futuro. Aí os espíritos estão de bom humor. Salada de rabanete. A gente aprendeu a fazer salada de rabanete. Não há nada como um rabanete fresquinho e picante. Me lembro o fim da primavera. Minha mãe cortava rabanetes frescos e servia no pão de salada. Um centeio com um pouquinho de sal e pimenta. Ah, e tempo bom aquele. Mas enfim. Agora observe com atenção. É 30 dias por mês? Ou por estação? Mano, nunca fica pronto, cara. Do nada uma árvore. Que porra é essa? 28? Nossa, então tá acabando a estação mesmo. Boa noite, Django. Beijinho. Ai, Gabizinho. Que legal. Deixa eu quebrar essa árvore. Deixa eu cortar esse mapa aqui no meio do caminho. Que saco. É... Ela tá lá trabalhando. Que bonitinha. Deixa eu ver o que eu preciso. Deixa eu ver o que eu preciso. Ai, deu coisa aqui? Morango! Deu morango! Que legal! Moranguinhos. Morando. Requer foice? Ah, pra colher o arroz? Tá pronto? Arroz não moído. Ele tava pronto, né? Ah, tá. Que susto. Eu tava... Meu Deus, eu arranquei fora o negócio e ele não tava pronto. Aí eu tenho que fazer um moedor de arroz? É isso? Minha plantação tudo torta. Cada uma em um lugar. Mas coisas nada a ver com nada. Eu vou pegar depois mais água, Kat. Minha água acabou. Eu quero melhorar minhas ferramentas. Eu tô com quase 2 mil. Eu acho que a próxima coisa que eu vou fazer é melhorar meu regador, talvez. Ah, eu já reguei aqui. Arroz precisa lá? Não. Também não. Dá pra comer arroz não moído. Oi, Vinzi. Tudo bom? Chegou um pouquinho tarde, mas o importante é que chegou. Eu vou pegar aquelas roupas que eu tenho lá pra vender pro cara depois. É... A armadura... Não, eu vou vender... Esse sapato, na verdade, eu só... Ou eu vender essa armadura de irídio. Ou eu vou ver o preço lá. É... E vou comprar semente. Semente, 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 semente. Se não mentir, fale a verdade. Ah, é. Deixa eu ver quanto que custa pra fazer o apiário. Cadê? Apiário. 40... Ah, precisa de xarope de ácer. E barra de ferro. Não consigo. Luzinha portátil. Ah, precisa de uma barra de ferro pra fazer... É a remáquina de enciclagem. Eu preciso de ferro, então. Boa noitinha. Quem tá indo dormir, viu, gente? Beijinho. Ah, tem missão. E foi aniversário do monte de gente, já. Tá? Preciso de ajuda. Estou tentando manter a arte da pesca viva. Vou pagar 90 euros pra qualquer entusiasta que pescar três anchovas. Tá, vou tentar. Eita. Evento. Um chapéu... Ah, tá. Dá pra botar o chapéu nos bichos, né? Eu vou botar o chapéu no rucambole. Como eu posso ajudar? Quem é você? Morris. É o cara da Joja, não é? Olha o cupom, pessoal. Cupom de até 50% de desconto no mercado Joja. 50%? Então, alguém? Sacanagem, mano. Que sacanagem. Que raiva. Mas não consigo competir com esses preços. Eu ficaria no prejuízo. Deve ser tão difícil pra você perder seus clientes leais assim. Mas quem pode culpá-los? A corporação Joja é, obviamente, a melhor escolha. Logo, toda cidade perceberá isso. Pilantra. Desgraçado. Maldito. Eu vou quebrar sua casa, cara. Por quê, Mari? Coitado. Até ficou sem música. Eu vou comprar... 10 sementes de batata. É isso. Quanto? Porra. É 10 mil ouros a mochila nova. Nossa senhora. Nossa, que depressão. Ah, tá. Voltou a música. Eu tava... Nossa, que isso, né? Não confia no papinho dele? Coitado, gente. Tá uau, uau. Ah, é. Deixa eu pegar um chapéu, então, pro meu cachorro. Vou botar o chapéu de... Do Andy nele. Vem cá, o cambole. Vem cá, o cambole. Ah! Que lindo. Ah, que lindo. Não quero. Caiu, eu vou ficar sabendo mais pra frente, eu acho. Senão, acho que é spoiler. Eu amei o meu ao 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 de chapéu. Ele ficou lindo. Essa é uma das melhores coisas da atualização, é verdade. Eu concordo. Boa noite, Kat. Eu amo o rocambole. Eu amo. Pareceram uma cartola. É. Ele é fodão. Ele quer uma cartola. E quando ele late, o chapéu pula. Vocês viram? Dá pra pôr no gato também. Tá, vamos lá. Vem, então. A gente ia pescar, né? Mas primeiro tentar vender, né? Eu acho que eu não vou pescar. Vou na mina. Tentar pegar uns minérios. Já que a gente não foi lá faz tempo. Estou fazendo das tripas coração. Não tenho pacientes o suficiente. Ah, então você quer que todo mundo fique doente e morra? É isso que você está falando? Vocês viram, né? Achei mau caráter, sinceramente. Aproveita que eu já estou do lado da mina aqui. Faz tempo que eu não falo com o meu amigo mendigo. Ah, ele abre das duas as... Tá, então eu vou pescar um pouquinho só. Enquanto eu espero. Porque abre as duas. Então... Tá pescando, né? Pegar peixe. Boa noite. Boa noite. Aí a gente leva para comer no... No... Na caverna. Escoalho. Isso. Sendo que você desmaia as duas. Exato. Ficar até as duas lá. Sim, estou jogando, Luiz. Eu comecei faz pouquinho tempo. Comecei ontem a jogar, na verdade. Nunca tinha jogado. Peixe-gato cabeçudo. Engrenagem velha. Lágrima congelada. Interessante. Muito triste quando o Harvey envenena a água do vale do ervalho só para ter mais pacientes. Desinformação e mentira. Mas pode ser que seja verdade. Eu não duvido. Ai, droga. Eu tentei pegar o baú, não deu certo. A música do Globo Rural. Uh, a Shigan. Esse eu preciso levar lá no negócio. Ai, já é 12h30. Eu tirei esse comando, Luiz. Ele estava com problema. Última pesca, vai. Eu não me lembro como é a música do Globo Rural direito. Então eu não posso dizer que parece. Isso, é a primeira vez que eu estou jogando. Ela voltou. Eu quero vender esse tênis. Ah, ele era baratinho. E a armadura eu não posso vender. Tá. Tá, vamos lá. Qual o melhor NPC? Olha, eu não sei dizer, viu? Eu não achei ninguém muito legal assim. Eita. Eita. Eita, porra. Carne de inseto. Abriu um buraco no chão. Eita. É um Jiglet. Nossa, eles morrem de um jeito muito trágico. Ela é legal. Eu gosto dela, assim. Mas assim, eu não diria... Oh, meu Deus, ela é muito legal. Entendeu? Esse caranguejinho, o que fica saindo do chão? Doideira é eles quererem que você desça do nível 5 para o 40 da mina logo de cara assim. Então, eu não entendi. Não faz muito sentido essa mudança de andares. Nossa, só tem gosma nessa caverna. Ai, sua puta. E abelha. Mudaram algumas coisas? Eu sempre foco muito na fazenda e esqueço os namoros do jogo. É, então... Eu não sei, sabe? Tipo... O meu foco tá sendo muito... A fazenda. E meio que foda-se os outros, sabe? Deixa eu comer um peixe. Só fui namorar depois do ano 3. Eu acho que antes disso, você não tem muito tempo, né? Pra... Pra namorar e tal. Ah lá, o puto. Ai, porra. Bombinha. Como que eu uso essa bombinha? Ai, eu posso explodir um lugarzinho. É isso mesmo? Ai, porra. Sai, sai, sai. Caralho, é uma bombaça, né? Ah, não é nem um poucoinha essa bomba. O bicho foi lá pro caralho. Ai. Esse bicho que sai do chão tem que ficar driblando ele. Ele é muito chato. Eu já achei chato. Odiei ele. Aê, geodo, boa. Já tá de noite já, cara. Ô, meu Deus do céu. Era... Ah, cálida. Caceta. Música do caralho. Essa música é muito chata. Tô ficando sem HP. Tá ficando perigoso isso aqui, hein, galera? Que isso? Porra. Um caranguejo? Eu vou dropar alguma coisa, sei lá. Não, vou comer um peixe. Ele fica lá pulando? Ah, era dois, né? Que eu preciso comer. Não, droga. Eu vou dropar essa fibra. Eu não peguei? Tinha uma semente em cima. Caranguejo. Bom, agora eu não tenho mais espaço no inventário. Já tá tarde, eu vou voltar. Pesquei uma pedra. É muito rápido, não dá tempo nem de salvar o nível da caverna direito, né? Não, a mosca é uma desgraçada. Eu odiei essa mosca do capeta. Mas esse bicho precisa lá, né? No centro comunitário, né? Eu vou passar no centro comunitário e já deixar umas coisas, então. E eu gostava de explorar a mina. A mina é legal, mas eu não sei. É muito rápido o tempo que passa. Daí é muito ruim por causa disso. Não é aqui. É amanhã que já vai estar pronto o galinheiro ou nem? Esse é salmão híbrido, droga. Que caranguejo. Uh, tá quase. Eu só preciso de mais um. Berbigão. Peixe gato cabeçudo. E o ashigão. Aí falta carpa e esturjão. Pior que eu peguei carpa no primeiro dia e aí eu vendi tudo. Porque eu não sabia que ia precisar pra isso aqui. Ah, tem outros, não tem aqui? A última coisa que eu fazia é por obrigação, né? A caverna você tem que... É exatamente isso. Você acorda e você sai correndo o mais rápido possível. Ó, tá quase. Eu preciso só de um quartzo de fogo. E aqui, essência nula, essência solar, asa de morcego e gosma. Eu não posso deixar 11 gosmas aqui já? Então tá. Liberar esses carrinhos vai ser show. Ah, é ansiosa. Pra liberar as coisinhas. Aí amanhã a gente vai lá no... No... Gunter. Gunter? Pegar as coisas da... Identificar essas coisas aqui, esses artefatos. Ih, tá ficando tarde. Vender as suas coisinhas. Não foi muito lucrativa sair da mina não, sinceramente. Né? Carne de inseto, quartzo. É isso. E essa armadura realmente não tem o que fazer com ela, né? Ai, ele dormindo de chapéu. Que lindo. Boa. Ai, eu queria água. Ó, 1067 só de cultivo. Caramba. A gente tá quase acabando a primavera já. Acabou a minha água, gente. Eu não tenho aqui. Eu vou ter que tomar depois da live. O vendedor de livros está na vila hoje. Eba, couve-flor. Alguém tinha pedido couve-flor. A gente finalmente vai entregar as couve-flores. Errei. Morangos muito foda. Nossa, foi os morangos, né, mano? O morando da velha filha da puta. Quem que queria couve-flor pra cozinhar? É só de bonito, mas não dá pra vender também. Eu queria vender ela, já que é só de bonito. Eu não sei quem é nenhuma das duas. Toma, meu amor. Eu sempre erro a água dele. Com construção. Não fala quanto? Beleza, Luiz. Obrigado pela dica. Se eu lembrar, farei. Mas não sei se vou lembrar. Afinal, essa fazenda aqui, ela não tem muita vantagem, né? Ela tem umas madeiras, mas falaram que ela tinha umas coisas tipo os cogumelos e tal. Mas eu não vi isso, né? É porque não é outono, será? Eita, o que é isso? Morel? O que é morel? Que engraçado. Esquisito, na verdade. É, então, né, Robin? Entrega logo aí, mano. Vamos trabalhar. É justamente um cogumelo? Morel. Vou colocar aqui, então. O morel. Deixa eu ver quem que era, quem queria. Ah, é a anchova. Eu tinha que pescar anchova, né, gente? Eu acho que eu não vou conseguir. É a Joji. Quem é a Joji? Joji, Joji, Joji. Joji. É você. Tá. Onde ela fica, gente? Eu não me lembro dessa pessoa. Morel dá pra completar o centro? É a mãe do centro, boa. É a mãe do Sam. Tá, acho que eu sei onde é. É, eu vou guardando tudo que precisa, porque precisa pro centro, né? Mais pra frente, né? É aqui, não é? É. Nossa, ela parece deliciosa. Obrigada, exatamente o que eu queria. Vai ficar perfeita no meu curry amarelo. Obrigada, Joji. Você é muito bacana. É, devia dar pra casar com ela, né? Mas não dá pra casar com as casadas. A vida não é justa. Oi. Não quero dar o pão pra você, só quero falar com você. Oi. Ah, precisa de alguma coisa? Toma com o flor de presente. Obrigada, parece especial. Ela é outra casada que não consigo namorar, é muito injusto. Será que tem algum mod que você pode baixar pra namorar as casadas? Não. Tem? Não podia faltar, né? Deve ter também como casar com o mago. Engrenagem velha. Uma engrenagem bem preservada que deve ter sido parte de uma máquina antiga. Pode ser da tecnologia dos anões. Lágrima congelada. Um cristal que dizem ser as lágrimas congeladas de um yeti. Caralho. Tem tudo. Até o mendigo. Meu Deus, casar com o mendigo. Que loucura. Foi um dos primeiros, né? Eu tenho um gelto pra quebrar também. Ah, eu devia ter trazido o meu regador. Eu tenho dinheiro suficiente pra upar ele. É, ó. É dois mil e cinco barras de cobre. Regador de cobre. Acho que eu vou pegar. Acho que no momento é o que eu mais preciso, né? Acho que o regador é o melhor pra se upar no começo, né? Celestina. Desprovido de dinheiro que vive da natureza. Exato. Boa noite, casitos. Beijinho. Beijinho. Vamos tentar pescar as três anchovas? Fazer a missão? É amanhã, né? Que fica pronto o meu galinheiro, ou não? O que são esses negócios também? Não me dei spoiler. Eu imagino que deva ser pra alguma coisa, mas eu já percebi que tem em vários lugares. Desconto nas construções, né? Olha ele. Sou meio novo nessa cidade, mas já me sinto em casa. Então toma uma couve-flor pra você. É pra mim maravilhoso. É. Todo mundo ama minhas couve-flores. Quase ia falar. Não fala. Eu não tô jogando, querendo spoiler, gente. Tá tudo bem. Chega de ovo por hoje. Deu tudo certo, Padre? Deu pra terminar? É que eu acho que no começo, como não tem o aspersor, arenque. Eu acho que o ideal é fazer o regador, né? Por enquanto, o cabeludo foi o mais gentil aqui, eu acho. Um dos mais gentil e boa. Sardinha. Oi, oi! Boa noite! Ele nunca aparece? Se ele fica dentro de casa ou só? A professora é boazinha também, mas ela é casada, não é? Anchova. A gente tem que pegar aqui peixes? Anchova. Três. Ó, essa é roxa. Ah, Oliveira. Obrigada, meu amor. Valeu. Ela vai ficar bastante tempo, eu acho, por lá. Então quando você puder, se você quiser. Ele é sempre gentil. Se você não der barro pra ele. É, não. A professora é solteira também? Ele é muito sumido, né? Realmente. Tipo, eu demorei. Eu acho que eu não demorei pra achar ele, não. Eu dei sorte, na verdade. Mas é a segunda vez que eu acho que eu tô vendo ele no jogo. A professora parece gente boa. A Penny foi a primeira que eu casei? Aí, ó. É uma boa opção. Eu não gosto dos que são grossos comigo. Mas aí, quando vocês falam que, tipo, ah, foi a primeira que eu casei, aí depois eu casei com outro. Vocês começaram vários saves? Vocês já jogaram várias vezes pra poder casar com outros? Ou foi, tem como você recasar? Divorciar e casar de novo. Dá pra casar com vários? Ah, tá. Divorciar e casa de novo? Que loucura. Eu achava que tudo isso era, tipo, saves novos. Eu tava, caramba, gente. Vocês jogam muitos saves, né? Ou esse fica de mal contigo? Caramba. Tem como divorciar. Tô chocada. Ah, eu errei. Dá até pra abortar o filho depois de nascido. Que isso? Chocada. Todo save que eu fiz eu casava com a mesma, muito fiel, até no Stardew Valley. Desnascer o filho é bom, né? Ah, eu não peço com a enxova, cara. Eu tô chocada, gente, com essa informação, que dá pra desnascer o filho. Esse jogo é muita paz. Ainda mais com essas petalinhas caindo, assim, né? Mó pai. Eu preciso de anxovas. Não quero mais levar de volta. Você transforma os filhos em pombo. Que loucura. Isso é muito maluco. Nossa, eu já vi o que tem umas muito bonitas mesmo. Mas eu acho que o jogo já, a pixel art dele já é bem bonitinha por si só. É realmente os retratos dos personagens só que me incomodam um pouco. Mas o resto do jogo eu acho que é boinha. Sardinha, mano. Eu não consigo pescar a enxova, cara. Só foi rápido. Sobe ali, peixe. Sobe ali. Sobe ali na boas. Sobe lá, sobe lá. Não vai dar. É, tem vários mods bonitos, né? Pros retratos. Mas eu tô jogando bem, tipo, sem pegar nada, sabe? Tipo, de mod. Eu quero jogar o jogo bem na sua forma natural, no início. Mano, eu nunca vou conseguir a missão. A vara mais perto do pierre é melhor? Me falaram que era melhor quanto mais longo. Ah, pra enxova é melhor mais perto? Beleza, vou... Na próxima. Vamos ver se vai funcionar. Por favor, anchovinhas, apareçam. Eu preciso de duas anchovas. Anchovinha, filha da puta. Filha da puta, filha da puta. Sardinha, foi quase. Foi quase, foi quase. Vamos ver se agora vem. É agora, é agora. Tô sentindo, é agora. Anchova. 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 Vou me matar. Anchova. 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 Não sei, quem que come pizza com peixe? Pior que tem bastante. Eu já vi mesmo, mas eu não tô lembrada de onde exatamente. Quase foi perfeito. Linguado. Anchovinha. Que som é esse? Pizza de atum, é verdade. Não é tão incomum se parar pra pensar. Era só uma pizza de estrogonofe agora. Era tudo que eu queria. Nossa, que fome. Anchovinha. Ela. Anchovinha. Mas não vai dar tempo de fazer a missão de qualquer forma, porque se eu pegar a anchova, de qualquer forma, não vou conseguir entregar. É, gente. Não é o meu dia pra fazer essa missão, não. No meio dos dois piers, vou tentar. Anchovinha. Anchovinha. Não é anchovinha. Tô sentindo. É o Wilde Boot. O Willy fica até tarde no bar bebendo Ah, ele é o Willy, né? Anchova, por favor, apareça Eu te entoro Deus pescador Pega 100 peixes diferentes Eu peguei a conquista O que é aqui que tá fazendo o blub 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 Vou lá Eu e meu amigão Willy Pescando na noite Noite adentro, hein, amigo? Vamos que vamos Eu vou pescar lá nas bolhas pra ver o que é Aqui eu queria pescar um último Alibut Não consigo pescar o Stardew É difícil, falam que é bem difícil mesmo Aqui Ó, certinho Tô ficando exausta, gente Era um jornal ensopado apenas Vou comer o arengue É muito bom pescar, eu gosto Que miraboa, né? Anchova Mais uma, mais uma Anchova Anchova É o Animal Crossing é bem mais fácil Nossa, bem mais fácil Elas 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 Não era Vou comer esse couve-flor Não Quero cancelar o tiro Vai, anchova Vai, anchova Vai, anchova Por favor, mais uma anchova Eu imploro, anchovinha Por favor, vem pra minha varinha Yes! Passei raiva pescando Animal Crossing Mas nunca conseguia nunca Os peixes safados Eles são uma pilantra os peixes no Animal Crossing Cadê o velho? Quem é o Willy? É o da pesca? Eu acho que ele foi dormir Não foi? Ele foi pra casa, eu acho Ele foi dormir, cara Ele foi pro bar, será? Eu acho que o homem foi dormir, gente Vamos ver se ele tá no bar Se ele estiver no bar, beleza Se não, fudeu Se não, fiquei com Deus Não é mesmo? Ele foi dormir, cara Ele foi dormir, cara Não acredito nisso Vou pegar uma enchova pra ele Não gostei disso Poxa vida Que pena, então Ninguém sabe valorizar meu peixe É um absurdo Tipo, sei, fake news O Willy segundou, né, mano? É segunda-feira Você acha que o cara vai no bar Segunda-feira? Os caras vivem em uma cidade Que tem praia, né? Não gostam de peixe Não, é um absurdo Tô triste, tô deprimida Vou vender todos esses peixes Que se foda Calma aí, deixa eu só ver Se eu preciso de algum pra O centro lá Nossa, hoje eu vou ganhar dinheiro Pra caralho É o que temos, galera Pra hoje Esse pão deve estar mais que mofado, né? Ele tá há muito tempo No meu inventário Ele é PJ, né, poxa? Eu não sei o que eu sentiria Se eu recebesse uma anchova De presente também Eu ia ficar muito feliz, tá? Eu ia ficar muito feliz Se a pessoa viesse e falasse Eu que pesquei Um presente pra você Entendeu? Eu vendi o Estrela Roxa O que que tem? A gente consegue outro Tá tudo bem A Robin tem que trabalhar Eu quero muito a minha O meu galinheiro Aê, tá pronto Vamos ver Amanhã vai estar claro e ensolarado Perfeito pro Festival das Flores O evento vai acontecer na floresta Entre 9 e 14 Não se atrase E... Os espíritos todos estão muito felizes hoje É, sem embalagem nem nada Só bota na mão da pessoa Nossa, o galinheiro Deixa eu regar aqui antes Aí a gente joga o festival na próxima Beleza? A gente não vai jogar hoje não Porque senão vai ficar muito... Já tá muito tarde, na verdade, né? A gente joga na próxima vez Salvar a madrugada Só porque você falou Tchau, tchau A gente tá no último dia da gameplay Mas a gente vai jogar esse dia ainda Tá tudo bem Você ainda vai ter um pouquinho de companhia Deixa eu pôr a aguinha pro meu au au Rookumbole Oi, amor Então Vamos ver o que tem de carta aqui Olá, bela manhã Vamos nos reunir para a dança das flores Se encontrar um parceiro Poderá participar da dança também Há uma clareira Depois do oeste da cidade Em que poderemos dançar Chegue entre 9 e 14 horas Se estiver interessado Que isso? É... Aquele filme Que eu esqueci o nome agora De... Que é o filme de terror Todo branco Esqueci Como chama, gente? Meu Deus Me dissoma? O funil está vazio Construiu-se... Ah, eu tenho que pôr Grama Mas vamos comprar galinha Então, né? Além do que você ter achado O pão no lixo É verdade Eu achei o pão no lixo E ele tá no meu inventário Há muito tempo Que delícia Eu tenho que comprar galinha Com a moça, né? Não soma? É só midi Midi e soma Abre as 9 Ai, meu Deus do céu Esse povo Que não gosta de trabalhar Eu vou pegar A barra de ferro, então Pra gente levar Pra melhorar O nosso regador depois Mas será que A mulher Vai me cobrar muito caro Pela galinha? Eu não sei quanto Com uma galinha Espero que não seja muito caro Porque Eu não tenho muito dinheiro E eu quero comprar Melhorias para o meu regador Eu quero um chicken Começou o nome das galinhas A gente precisa pensar no nome, né? Qual que vai ser o nome? Vocês acham que é uma boa ideia A gente pôr de nome Para as nossas galinhas É bom Eu acho legal Pegar um tema E colocar tudo no mesmo tema Ela não tá aqui Cadê ela? Moça Moça, vem me vender galinha Eu te imploro Por favor Rogéria É fofo Ela nunca trabalha Onde tá essa mulher? Luiz, não me dê spoilers, cara Não me dê spoilers Vamos ver se tem alguma coisa aqui então Não tem E vamos lá no ferreiro Ela nunca tá na loja, né? Terça deve ser o dia da academia dela É sério? Terça ela nunca tá na loja? Não, gente Olá, moço Vim melhorar o meu regador E vou começar assim que puder Você deve ficar pronto em alguns dias Enquanto isso eu fico sem regador? Que merda Eu tô sem água aqui, gente Depois eu vou pegar Eu vou beber Eu enchei minha garrafinha E aí eu Vou beber bastante água Olha ela ali, ó Mulher Eu preciso comprar uma galinha Meu sobrinho Shane Está morando aqui em casa Há alguns meses Então, legal Mas eu queria uma galinha Ela dá aulas Umas aulas no mercado do Pierre Uma galera vai lá pra academia dela É aqui, ó Né? A Penny é uma mança muito gentil Ela tem sido a professora do Vincent por um bom tempo Ele realmente gosta dela Eu vi um pouco de raios fortes e selvagem na floresta Trabalho meio expediente no salão do Gus Ajuda a pagar as contas Aquele provavelmente é o melhor galinheiro que já construí Espero que consiga aproveitar bem É, galera Será que ela voltou? É, não Ela tá vindo da aula de academia Deixa eu ver Eu quero ver Amanhã é dia da dança das flores Gosto de dançar Mas me fazem usar o vestido branco horroroso Gente, é muito Mitsu, amar isso Eu vou plantar mais batata, então Vou comprar umas 15 sementes de batata Eu quero ver a olhinha delas se exercitando Eu posso sentar na cadeira? Não dá Ah, dá Será que elas vão malhar? Ou será que elas vão ficar paradas? Respirando Reza pra chover essa semana, né? Então tá bom, então Elas tão se encarando muito, assim Se olhando profundamente Então legal mesmo Exercícios A batata acho que há 3 dias Acho que dá tempo Aí, aí Que bonitinho Ela pula a corda A outra dança A outra sobe e desce no pezinho E tem uma aqui atrás Que tá com o peso Respira, solta Não olha pra mim Estou vermelha e suada Exercitar-se pode ser divertido Marni sorriu pra você em uma nuvem de suor Meus braços são fortes Mesmo as pernas precisam de exercício Bonitinho Eles fazerem exercício Eu amei Elas depois de sair do treino Tudo bombadona Ia ser engraçado se fosse Mas aí não adianta nada, né? Eu tô sem regador, gente Eu vou plantar E não vai dar tempo de crescer Porque eu tô sem regador Não! Que droga Que tristeza Tô triste Maguei Não dá pra regar Com o potinho de água do cachorro, né? Torce pra vir chuva Pior que eu acho que a gente olhou a previsão E não tinha previsão de chuva Tudo bagunçado Fudido Cada coisa em um lugar Ave Maria É isso, né? Então ficamos com Deus Um beijo E boa sorte Deixa eu ver se ela voltou Vai que ela voltou lá pra lojinha, né? Antes de terminar Sei lá Vai que ela terminou os exercícios Falou Agora eu vou trabalhar, né? Vai que O jogo tem uma das maiores comunidades Ele é tudo muito carismático Não, tem muita coisa fofa mesmo Que? Hihi Tá bom E se eu der o dente de leão pra ela Será que ela gosta? De flores Crianças gostam de dente de leão Um presente? Ah Acho que ela não gostou Não Nossa, Oliveira Eu imagino Agora já tá muito tarde Pra ir pra mina também, né? Ai Que vida cruel Que a gente tem Que a gente só tem que ficar pescando Porque não tem as coisas Pra fazer Que droga Tô muito triste, gente Que eu perdi o meu regador Eu achei que ele só upava Pra você na hora Não Tem um bom tempão Peixes Por favor Venham peixes raros E me deem dinheiro Olha, Brito Sinceramente Sinceramente Oi Tudo bem? Olá Ela me deu oi mesmo Mas Jesus Cristo Vem um peixinho Bom Tô achando que a vida é um morango Poderia ser Mas infelizmente É tudo muito difícil Por que, Deus? Por que fizeste o estudo Tão complicado? Dá o pau pra ela? Que isso? Ow Só tenho 12 anos Calma lá Calma lá Olha, ele é roxo 65 de energia Caramba Já que eu queria completar Os peixes do centro Lá O que é essa porra? Só vem a Shigan aqui É roxo E é roxo Pode ser uma memória falsa Mas acho que dá pra controlar A vara no ar Segurando pra onde ela quer ir Eu acho que não dá não É pau É pedra É o fim do caminho Ela parou ali no canto Ah não É que o jogo para Quando você tá pescando Só vem o mesmo peixe Eu vou me matar Ah não Ela parou aqui no canto Ah não É que eu tô pescando? Será? Ou ela que parou? Última tentativa, gente Momentos de tensão Acho que é outro Porque esse aqui subiu Muito rapidinho ali Ai, vai no tesouro, peixe Não Era um Shigan Mas por que, Deus? Por que tantos Shigans assim? Que mundo cruel é esse Em que a gente vive Que só tem Shigan? Onde era a cebolinha? É pra cá, não é? Esse rio é ruim Droga Uma raiz forte O rato do chapéu Fita de melancia Que bonitinho Cores inspiradas pela amada fruta do verão Tem moedinha? Que bom eu vender chapéus Ai, gente Eu não tenho dinheiro Mas eu queria Eu só tenho mil E tipo, é tudo que eu tenho, cara Gente, eu não lembrava das cebolinhas Acho que eu colhi uma vez Porque eu nem sei onde fica Presta atenção Na minha condição É aí mesmo? Aonde? Mais pra baixo? Que humilhação Papai do céu Os chapéus Estão mais caros Agora? Ah, não é possível É agora Vai vir um peixão foda, tá? Fica vendo Fica vendo O rato é muito lindo, né? Não, não é possível Alga Jajacola Um monte de coisa Foda-se Um chá de hortelã Agora, hein? Aí, agora É ele É o tubarão martelo Ele veio aí É um peixe lua Esqualho É simplesmente um peixe normal Mais pra baixo A cebolinha Cebolinha Tinha uma só Ah, não Tem algumas aqui Cebolinhas Várias cebolinhas Ah, é Tinha isso aqui, né? Tá trancado Alguém tinha a chave Mas provavelmente É mais pra frente Não deem spoilers Não falem Ó Esqualho a chigã Nossa, mano Só vem esses Que raiva, sabe? No jigs Vamos voltar pra casa Que eu acho que já tá Meio tarde Eita o pássaro Pássaro O homem Pássaro É só fazer aquilo lá Que abre Ah Aquilo lá Como eu não soube Aff Então Na próxima vez Que a gente jogar A gente vai arrumar galinha E vai jogar O festival das flores Eu tinha Jump scare Com essa coruja É uma coruja? Nossa Eu não diria Que parece uma coruja Ela parece Modo mal Deixa eu vender Ó A cebolinha É Fodona É isso Vamos de nanners Galera Na vida real também Dormir por hoje Dedo verde Ganhei 15 mil ouros Ganhamos um dinheirinho Não foi um dia mais lucrativo De todos Mas Tá melhor que nada, né? Salvando Meu progresso foi salvo E aí a gente continua Aí ó Conquista A gente continua Na próxima vez Que a gente for jogar Amigões Tá tão cedo, né? E você fala que não tá rica Não estou Gastei todo esse dinheiro Tentando existir, né? Ah, entendi Luiz Entendi É só pegar aquilo Pra fazer um negócio O Xelengos, né, João? É só pegar o Xelengos Mas é isso, gente Por hoje Ficamos por aqui Eu espero que vocês tenham Se divertido Foi uma livezona bacana E foi muito legal Jogar o Star Jaws In Valley Jogar o jogo do Shadow Do Sapinho Que foi muito lindinho Eu gostei muito E eu espero que vocês tenham gostado também Valeu Vou ler toda a wiki Pra ficar tirando spoiler Não, Odakão Porque você é a CERN